A família de Francis Júnior Ribeiro está apreensiva. O rapaz está internado em estado grave no Hugo, depois de ter levado três tiros no domingo. Teve que tirar o baço, tirou um pedaço do pâncreas dele também, e ele teve um problema no diafragma, então assim, pode ser que venha acarretar problemas futuros, mas a gente está confiante com a recuperação dele, tenho certeza que vai dar tudo certo. Tudo aconteceu aqui no estacionamento do estádio Serra Dourada. O show da dupla Henrique e Juliano, muito querida, famosa em todo o Brasil, mas que começou a carreira e o sucesso aqui em Goiânia, era guardado por milhares de pessoas. Foi um grande evento, grande estrutura, recebeu muitas pessoas, foi um evento muito bom, inclusive. Quem esteve aqui adorou o show. Inclusive, quem tinha muita vontade de curtir um show da dupla, depois desse tempo aí de pandemia, sem as apresentações, era o Francis Júnior Ribeiro, 27 anos. Ele que depois de trabalhar, estava resolvendo algumas coisas, conseguiu vir para o show. Ele chegou aqui já no fim da tarde, quase início da noite. Chegou e lá, já próximo ao palco, foi se encontrar com a sua irmã, seu irmão, seus amigos. Era basicamente família e amigos próximos que estavam na turma deles aqui no show. Foi tudo bem. Eles curtiram o show, tudo dentro da normalidade. Até que o Francis resolveu ir embora. Estava cansado. Junto com ele, duas amigas. Os três, então, se despediram do restante da turma e foram caminhando até a saída. Foi nesse momento, e não se sabe quando, mas dentro desse espaço de tempo, que ele teria encontrado o Pedro Henrique Cândido Negreiro, policial militar, que inclusive queria entrar no show armado, com uma pistola. A organização e a segurança do evento, claro, não podiam barrar o policial de entrar armado, mas ele assumiria a responsabilidade. Por isso, foi lavrado um termo que ele assinou, colocando a identificação dele, a identificação da arma e tudo isso, para que ele se responsabilizasse, se responsabilizasse pela arma que ele estaria carregando dentro de um evento com tanta gente. Pelos relatos e a investigação preliminar da polícia, Francis e Pedro Henrique teriam se esbarrado. Dali, teria-se iniciado uma discussão. Essa discussão teria avançado para uma troca de empurrões. Foi quando algumas testemunhas relatam que Pedro Henrique teria sacado a arma e disparado algumas vezes, mais de uma vez, contra o Francis. Esses tiros atingiram a região do tórax, abdômen e mão dele. E também, um dos tiros pegou de raspão numa das amigas do Francis, que estava junto com ele. Após o disparo, o policial deixa o local. Já a vítima, o Francis, o atingido, fica caído no chão, ainda dentro do estacionamento do Serra Dourada, ainda dentro do local do evento. Ele recebe o atendimento e é enviado, aqui próximo, para o Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia. O soldado Pedro Henrique foi preso pelo próprio oficial-chefe dele no batalhão onde trabalha. Ele foi para o serviço do dia na segunda-feira, depois do fato, normalmente. Até que os superiores dele receberam a informação de que o Praça seria o suspeito do crime. Ele alegou à juíza que sofreu uma agressão e, por isso, atirou. A justiça reconheceu a prisão em flagrante e a transformou em preventiva. O policial seguirá detido no presídio militar.